As vozes vieram de várias partes do país. Meu nome é Francieli e nós viemos de Novo Horizonte, interior do estado de São Paulo. Daniel Marigliano, Uberlândia, Minas Gerais. A vó, sou. Sou de Brasília mesmo. A gente está aqui para garantir o nosso direito de apresentar os argumentos para a NEL e defender o desenvolvimento desse mercado, que é a chance de democratizar o acesso à energia limpa para quem mora em apartamento, para quem tem aluguel. Com capacetes amarelos, mais de mil pessoas, entre consumidores, micro e pequenos empresários, parlamentares e entidades, lotaram o auditório do Clube do Exército, em Brasília. Vieram participar da audiência pública da NEL, que discute mudanças nas regras de geração distribuída solar fotovoltaica no país. Não é o impacto tarifário, é o impacto na vida de mais de 200 milhões de pessoas. O direito de todos os brasileiros, de todos os consumidores, de poderem escolher de onde vai vir a energia aqui e o desenvolvimento de situações e de regiões extremamente pobres. O nosso anseio é que a gente consiga ter alguma coisa justa, sair do outro lado de maneira justa e de maneira equilibrada. No púlpito, parlamentares pediram mais tempo para discutir qualquer mudança na Resolução 482, que regula o setor. Nós precisamos ouvir o Brasil, precisamos ouvir as regiões. Que a NEL se abstenha de tomar qualquer tipo de definição antes de o Poder Executivo definir a política estratégica para o setor. A AB Solar reforçou os benefícios que a solar traz para o Brasil. Benefícios elétricos, energéticos, econômicos, sociais, ambientais. E falou da importância da ANEL colocar todos os benefícios dentro da conta. Que seja feito um novo cálculo que considere todos os benefícios da geração distribuída, os benefícios elétricos que são os básicos, mas que além disso, seja reconhecida sim por seus atributos sociais e ambientais que ela pode trazer. A audiência teve momentos de aplausos. Não dá para jogar contra a modernidade. Não dá para jogar contra a energia limpa. Energia mais barata, que vai gerar emprego, que está gerando renda. E que há muito tempo só estão dizendo, pelo amor de Deus, não atrapalhe. E também de vaias. O balanço final foi positivo. Hoje tivemos uma audiência pública muito positiva, um balanço muito bom. Nós tivemos aqui a participação em peso do setor solar fotovoltaico, mas tivemos também, importante notar que isso não acontece normalmente, vários deputados estaduais, deputados federais, senadores, todos defendendo a energia solar fotovoltaica, a geração distribuída. que a sociedade está presente, está atenta e vai cobrar por resultados que sejam realmente no interesse comum.